E aí pessoal, tudo bem? Chegou aqui pra mim agora o Xiaomi Mi A2 Que é um Android One Versão pura do Android aí Acabei de abrir a caixa aqui de papelão E tá aqui o aparelho ainda lacrado Com plástico Aqui atrás algumas das funções, né Que é a Dual Camera Câmera de 20 e de 12 megapixels Além do Snapdragon 660 E um dos melhores da linha 600 Com clock aí, um faticore de 2.2 GHz E um outro processador de 1.8 GHz Pra economia de bateria Um de desempenho, outro pra economizar E aqui falando que é a versão de 4GB de memória RAM E 64GB de memória interna Sem expansão pro cartão Isso mesmo, sem expansão Vou dar uma pausa aqui só pra abrir aqui o plástico Já que não tem o suporte pra segurar a câmera Tirei o plástico aqui Vamos abrir pela primeira vez Já dei uma destacadinha aqui na caixa Então vamos abrir aqui pela primeira vez O Xiaomi Mi A2 Tá aí o aparelho Eu tô filmando aqui com o meu Moto X4 Ele deu um problema aqui no adaptador de carregamento Ele tá dando carga lenta Então por isso que eu comprei esse aqui Até que o Moto X pudesse ser consertado E aí eu vou tá disponibilizando ele no mercado livre Quem quiser tá comprando meu Moto X4 O Snapdragon 630 3GB de memória RAM 32GB de memória interna Eu vou tá vendendo aí no mercado livre E deixando o link na descrição do vídeo Quem tiver interessado aí no Mi A2 Comprei por R$1.200 R$1.200 Eu paguei um CDX pra chegar mais rápido Então o carregador dele Carregador tipo C Não vem com fone de ouvido Ele vem com uma capinha também Capinha de plástico Particularmente eu não uso capa Aí o adaptador de fone aí E aqui a chave pra tá abrindo ele aí Então o Mi A2 é isso aí O aparelho bem construído Com trazido em alumínio E eu não quis comprar a versão azul e nem a prata A gold Porque a frente é branca E eu não gosto de frente branca Então eu gosto dele todo preto aqui mesmo Aí tá essas duas câmeras Uma de 20, uma de 12 Dual LED Impressão digital Bacana A tela aí de 5.99 polegadas Praticamente 6 Ele é um centímetro maior que o meu Moto X4 Ele aproveita melhor as bordas E esse aparelho é muito bom Só faltou mesmo o NFC Que ele não tem Nunca usei o NFC Mas Pode ser que no futuro eu precisaria usar Mas esse aqui não tem Tudo bem Em comparação com o meu Moto X Ele tem um dobro de memória 1GB a mais de RAM Um processador mais potente Em termos de comparação O meu Moto X4 Ele roda o PUBG Na qualidade Suave e balanceado E taxa de quadro No máximo no médio E esse Mi A2 Ele roda no HD Além do suave e do balanceado Ele roda no HD E com taxa de quadro No alto Mostrando aí a força do processador Do Snapdragon 660 O clock do processador É praticamente o mesmo Só que aí E a GPU mais potente do aparelho Faz com que ele roda Na resolução maior Bateria de 3.010 mAh Vamos selecionar aqui o português Nosso querido português O aparelho do aparelho Até porque eu estou recebendo ele agora Mas É um aparelho muito recomendado No vídeo que eu vi no YouTube O preço estava muito bacana Praticamente o preço que eu paguei No Moto X Mas o Moto X É um aparelho de 2017 Esse aqui é um aparelho atual Um aparelho de 2018 Acabou de receber o Android 9 Provavelmente mais duas versões Então é isso aí Recomendo a compra Naturalmente eu faço um review do aparelho Depois de alguns dias de uso Muito obrigado Dá uma curtida aí Se inscreva no canal Para ajudar a gente Estou no objetivo De ter chegado a mil inscritos Estamos quase lá Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau